A nossa maravilhosa Porto Belo, Porto Belo, não terá festividades de fim de ano. Canal 100 Entrevista Nós estamos na linha nesse instante, solícito sempre com a gente, eu sei que ele tem um compromisso, mas tirou um tempinho pra falar conosco. Até porque o governo de Porto Belo cancelou, né? A catequisa tradicional, Réveillon, Praia do Baxio, a chegada do Papai Noel, enfim. Tudo isso pra proteção, né, prefeito? Proteção da população, porque me parece que o coronavírus voltou e voltou com força total. Não vamos ter, então, festividades de fim de ano. Prazer te ouvir, tê-lo aqui no Canal 100 da Rádio Menina. Boa noite, prefeito. Tudo bem? Boa noite, amigo. Tudo bem, graças a Deus. Sempre um prazer em conversar comigo também. Realmente, a gente tomou essa decisão nos últimos dias agora, tanto a abertura de verão, quanto a chegada de Papai Noel, e também a virada do ano em que a gente faz no Bastil, no centro de Porto Belo. E a gente decidiu pelo cancelamento, até pelo aumento da pandemia, não só em Porto Belo, mas também em toda a região, pra que a gente consiga, né, diminuir a aglomeração de pessoas aí na praia de Porto Belo, no centro e na praia central do município de Porto Belo. Toda a região, o Brasil, vamos colocar, o Brasil, né, prefeito? Voltou, né? Com força total, me parece, né? Verdade, é. E isso é um pouco, né, as pessoas querem sair pra rua, querem ir pra pra praia, querem se divertir, e infelizmente é isso que acontece, né? Muitas vezes as pessoas, elas não usam a máscara, não se cuidam, outras sim, mas isso faz parte do cotidiano, né? As pessoas ficaram muito em casa há muito tempo, e aí querem agora um pouco mais de liberdade, né? Mas então a gente decidiu que as famílias, eles fiquem em casa, passem com as famílias do Natal, passem com as famílias do final de ano, nas suas casas, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer nesse momento, né? Perfeito. E era tradicional, né? Era ali na Praia do Baxio, né, prefeito? Era tradicional, e a gente distribuía aí frutas e também champanhe pra todos que iam lá na Praia do Baxio, que tinham show nacional, então esse ano a gente vai deixar pra ano que vem, né? 2021 que vem, é que vem com força total aí. Perfeito. Aí vamos fazer aquela festa muito especial aí na Bela Porto Belo. Pode ter certeza. Com certeza. Festival do Camarão e tudo. Uh, que coisa boa. Bom, vamos te liberar, que eu sei que você tem um compromisso agora, mas te agradecer que você é muito solícito sempre aqui com a edição do Canal 100 da Rádio Menina, e estaremos sempre à disposição, prefeito. Eu que agradeço, Tigrão. Um forte abraço a todos aí, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Aqui na Menina, Canal 100.